Nossa, muito facinho. Gostei, hein? Os platforms. Os platforms. Consegui, consegui. É a hora que os demônios surgem? É, 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 é. É a hora dos demônios surgirem? Eu, hein? Tá, mas ali tava um negócio pegando fogo, não tava? Bom dia. Tem que voltar, né? Bora voltar. Eu voltei. É agora que a gente volta, que o satanás, né? Vem querer o nosso corpício. Você não acha? Eu acho. Ai! Ai, merda. Ai! Que susto! Ahn... Eu vou usar um kit desse. Ai, que delícia. Nossa, eu gastei tudo isso de bala, já. Caralho. Quando a bola de raio sai, eu tenho que pegar e já dar um tiro de gelo, que é pra poder... Que já é pra poder matar ela. Ela não consegue ir pra outro corpo. Agora, quando os soldados morreram pra essas... Morreram pra esses carecas que correm torto. Na verdade, esses soldados são mortos, né? Deve ter algum mais forte que matou eles. Por isso que eles estão mortos assim. Babane. Capeta! Caralho. Caralho, que susto! Ai. É muita incompetência. Caralho. Caralho. Matei? Matei, né? Uh, consegui matar. Fica frio aí. Exatamente. Você tá com a cabeça muito quente. Eu, hein? Não precisa disso, parça. É agora que vem um capiroto... Ixi, salvou, hein? É agora que vem um capiroto mais forte? Que foda, cara. Caralho. 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 Eu falei que ia vir um capiroto? Eu disse. Ah, eu fiquei muito assustado. Eu tomei um susto. Não está funcionando. Porque eu tenho que ir, né? Agora vai? Eu, hein? Funciona nada nesse lugar. Ah! Agora até desce, né? Ainda bem que eu sou muito inteligente, que eu consigo resolver qualquer coisa. Ai, ai, ai. E esse míssel? Hello? Tem alguma coisa, moço? A-27. Tem alguma coisa pra pegar por aqui? Não tienes? Simbora. Eita, vai ter capiroto. Você quer ver? Esperando lá embaixo. Não pode ver o objeto em formato fálico que... Da ponta vermelha. O quê? Eu, hein? Você? Você? Parece giro, ataques emplacáveis às criaturas asquerosas, as peitas por toda a base subterrânea. Level B3. Water supply. Foguete. Foguete. É, moço. Suva. Muita chuva. Oi, chuva. Suva. Suva. Eu quero dizer, isso é um ex-level de engenharia. Como é que você saiu aqui? Eu não acredito. Parece que um corte limpo. Como é que é possível? Como é que é possível? Quarta lanterna, né? Amigo, acho que esse horário de segunda a quinta ficaria bom, hein? Na sexta, com o terror, seria a noite. O que tu acha? Então, né? Vamos ver. Será que eu dou conta? Será que eu dou conta? É que assim, ó. O negócio é que eu tenho que... Lá pelas seis... Sete horas, eu tenho que mexer com a janta, saca-se? Parece que eu preciso de uma chave para operar o elevador. Isso dá a chave. Tem que mexer com a janta, aí eu tenho que pausar, entendeu? Porque é responsabilidade de mim a janta. Sacar-se? E aí, por isso que eu não estava muito cogitando fazer live durante o dia. Né? Para não cortar o clima. A pessoa estava jogando e, de repente, está num clima legal. E aí tem que parar. Entendeu? Vamos ver o que vai acontecer. Pararam na hora da janta? Daria... Espera. Uma... Duas... Três... Quatro... Cinco... Seis... Cinco... É! Vamos ver como é que a gente vai se sair hoje. Vamos ver como é que vamos sair hoje. Estava pensando assim, tipo, jogar um pouquinho à tarde, hoje, e depois abrir de noite para ver. Mas eu não sei. Vai lá e fazendo janta? Foda-se! Eu consigo aumentar o meu poder aqui, ó. Mais capacidade de tanque. Essa desabilitada após a melhoria. Aumentar o alcance do gelo, do meu gelo, congelar. Gostei, gostei. Faz cozinhando com perua. Então, é porque, olha, se eu tivesse na chácara, com a cozinha mais tranquila, eu faria. Aqui minha cozinha é tão pequena. Não tem espaço para gravar, sabe? Senão eu fazia. Eu tinha vontade de fazer. Alguma coisa assim. Minha cozinha é muito pequena, é muito apertada. Eita, vai vir satanás aqui, ó. Chamada. A quinta animal com uma taca... O quê? Qual animal ataca com um rabo? Escorpião. Eita, gross. Eu, hein? Eita, gross. Eita, realmente interessante. Ei! Caralho! Caralho! Desculpa, então, né? O cara tinha um pedaço. Se fosse nosso pedaço, isso significa que ele conheceu o Foster. Eu tenho que chegar com ele. Vai, minha filha. Salva. Salva. Opa, mais medkits. Como é que eu estou de vida? Aí eu vou usar um medkit desse. Examinar. Eu posso usar com... O medkit é... Qual é o que era o botão do medkit? Ah, é o G. Yes. G medkit e ok. Munição. Meu Deus, baixou o tio do pavê do nada. Dê! Exatamente. É pavê ou pôr comer? Não, é pôr enfiar na sua beirola. Eu, hein? Mãozão alto, bonito. Aqui é onde eu ia colocar a minha pedaço para upgrade, se eu tivesse uma. Caixa de pesadão, munições. Pedra de upgrade sistema. Tá, não consigo. Eu não consigo. Pera. Munição. Eu não entendi o que ela falou. Consegui melhorar alguma coisa aqui? Bom dia. Eu não sei o que melhorar aqui. Melhor o que, ó. Deve ser alguma outra coisa, né? Salva por cima, amigo. Não, precisa salvar em cada slot. Ah, é. Eu salvo porque eu não vou... Não vou negociar. Não vou precisar voltar. Mais ou menos. É. É bem tio do pavê mesmo, né? O... Muito tio do pavê. Já tem idade, tem tudo já para... Continua o pavê. Bom dia. E aí. Cadê a Mila? Fez pavê? Falando em pavê, ontem eu fiz uma... Uma sobremesa bem gostosinha, hein? Foi no mercado ontem, comprei duas barras de chocolate. E aí eu derreti elas no micro-ondas. E adicionei leite condensado, creme de leite, baunilha, gelatina. Coloque-o! Por favor, por favor, não pegue. Você é da HCO, não é? Onde você conseguiu isso? Há uma luta de armazenamento. Eu estava com o sérgio. Gora? Sim, um soldado de Hades nos encontrou. Ele teve... Ele deixou-o perto de mim, e eu... Onde está ele agora? Quem? Onde está esse soldado de Hades? Eu não sei. Ele e Gora estavam lutando. E esses monstres se tornaram, e... Eu não sei, eu saí. Talvez Gora o matou. Você foi derrubado. Não tenta se mover. Ele foi o que me derrubou. Atira na outra perna pra ter certeza que não está mentindo. Em teoria, isso não deveria ser possível. Mas eles devem ter... Ficou a maneira. Matar transfer. Isso foi o objetivo da pesquisa. Eles realmente tiraram isso. Os motherfuckers. Revolution. An imprecedente tecnológica avançada. Mas como? O que são essas... Clusters de eletricidade? E por que eles trouxam os corpos de vida? Eles foram manipulando a estrutura de combustível eletro-magneticos. Isso parece que era uma teoria base-lista. Mas então eles fizeram uma descobrição... Que mudou tudo. Em aquele caso de brilhante... Eu não sei, mas... Eu acho que você entende. Mas você está blindado como todos os outros. Isso é o que você quer, não é? É a única coisa que você quer. Você nunca vai conseguir! O que você quer de mim? Não. Não se aproxima. Eu não fiz nada para você. Vá, vá, vá! Vá, vá, vá! Vá, vá! Vá, vá! Vá! Ewing. Não, mas na perna não. Na perna não pode, eu nunca pode. É, Rafael, obrigado pelo seu... Obrigado pelo seu follow, meu querido, tudo bem com você? Por isso que não usem droga as crianças. Obrigado pelo seu follow, meu querido, seja bem-vindo, espero que vocês estejam na live aí, viu, amigos? Encontrei, cadê? Pronto, a gente tem que ir agora. Aqui foi de onde a gente veio, não, né? Foi, daí a gente saiu daqui. Ele ia atirar em mim? Eu falei que se me atacar, eu vou atacar. Agora tem tantos caminhos para ir. Vamos ver se para cá tem alguma coisa, que eu sei que para lá vai para algum lugar. Mas já volto. Mas já volto. Bom dia para você. Ah, eu tenho que fazer upgrade na chave? Ah, mas cadê a maleta? Eu não peguei a maleta? Eu não entendi. Ah, tá, a maleta está na minha cintura. Olha o K. Será que eu tenho que levar a maleta lá naquele posto lá e... Não passa o cartão ali, mas eu não tenho cartão, ó. É só munição isso aqui. Isso aqui é... É bagulhos. Deixa eu ver, deixa eu testar uma coisa aqui. Será que eu consigo hackear? Não, não dá para hackear. É, tem que ser o cartão mesmo. Então, é para cá, ó. E aí depois eu volto... E eu uso o cartão ali. Porra. Vai ter que passar o xericard. Vou ter que passar no xericard. Você precisa de xericard. Você recebe o xericard. Eita, que vai ter mais bicho aqui, hein? Olha, esse monstro aqui também tinha um negócio. Essa porta aqui abre. Ela abre. Eita, a preula. A outra opção é o Kupix. Outra opção é o Kupix. Você paga com o quê? Xericard ou Kupix? Fala para nós. Eu pegar aquele negócio ali vai nascer ali, quer ver? Vai apostar quanto? Minha vida está 100%. Eu queria comprar um refrigerante, R$0,75. Segurança. Essa porra aqui vai negociar ali. Com o corpo. É, com o corpo e too. Bom dia, então. Bom dia, bom dia, bom dia. Ó, tem mais munição lá. O que estão pumpando toda essa água também? A água também? Tem mais água? Mais um kit. Kitinho. A carne está cara. Tem bastante. O quê? A carne está cara? Você paga com carne? O quê? O quê? O quê? Gordura de lipo? Oi? Sabão? Sabonete? Opa! Opa! Estoujo de chaves. Vamos salvar aqui, né? Eu não sou obrigado. A carne está cara. Agora que os bichos vão renascer lá, quer ver? Um turambão. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Caralho, menino. Caralho, borracha. Quase que eu não sobrevivo. Menino. Tubarão? Tubarão. A piada é estraga quando eu preciso explicar. Ah. Eu mando fazer piada estranha. O bicho queria só uma bituca. Ele queria. Queria dar um beijo no meu pescoço. Aí eu ia gritar. Ai! Está doendo o meu pescoço? Ai! 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 Eu, hein? Nome do bicho é Sr. Gray Esse mesmo Esse aqui é da onde mesmo? Do elevador, né? É assim que começa com a bitoca Depois está devendo no xerecade e no cupix Exatamente Tá, esse aqui não é aqui Onde que é essa? Onde que tinha a chave mesmo? Pra lá não tinha, né? É pra cá, acho que é lá naquela E acaba no cigarrinho Sr. Gray E acaba no cigarrinho Assim começa com a bitoca Depois deve estar Está devendo no xerecade E no cupix E acaba no cigarrinho, cigarrinho Eu, hein? Você fuma? Você é estranho Terua só, joga, joga Que tem que matar a galera Tamo reparando Tchau, tchau. Eu só jogo jogo de chico que mata careca. Você sabe que eu não gosto de homem careca. Pegaram a referência? A referência? Por que tem uma asa de um avião aqui pendurada? Tá, aqui é onde eu vim, não era? Ah, é, eu saí dali ali, né? Tá. É pra cá, que eu não sei se... É pra cá ou pra lá? É pra lá ou pra cá? Ah, eu passei por aqui. Donote, entre. Ah, tá, aqui é onde eu fiz o upgrade. Então, é um level acima. Não é aqui. Voltei, senhora. Fui banhar. Meu Deus, três horas pra tomar banho? Que isso? É muita sujeira pra pessoa só. Eu, hein? Brics. Preciso agradecer por suas lives. São muito boas. Me tiraram da depressão. Muito obrigado, Alan Zulkin. Que idiota. Ai, ai. Deixa eu lascar, garoto. Eu, hein? Eu, hein? A Lazoca não aguentou o Starfield, não, hein? Ele que todo o Starfield acredita. Não gostou. Mas os caras querem jogar o jogo de RPG como se fosse o jogo de... Como se fosse No Man's Sky? Eu, hein? Tá muito suja. Por isso foram três horas. Ah, tá. As minhas roupas aqui também, quando eu lavo, porque tá muito suja, eu também boto... Batei... Batei bastante também. É... É umas duas, três horas pra lavar. Eu boto no pesado sujo. Sacas. Eita, vai ter que... O NPC em combate é terrível, igual ao vídeo de cacetada. O NPC em combate é terrível, igual ao vídeo de... Sim, os NPC... O que? Luzi em carga. O que está errado com isso? O que tem de errado, moça? Vamos recuperar, né? O que vai ter de janta aí, hein? O mesmo do almoço. Quer comer um trem gostoso? Ah, senhora, eu não... Eu não sou... Eu não sou comestível, desculpa. Desculpa, mas essa... Hum, o capiroto vai chegar. Hum... Hum... O que é que é que é que é que é que é? MOTHA FU... Uuuuuh! Coo! Neeeeeeel! Tô em choque, eu hein Começa a cantar, estou sentindo minhas forças ir embora de novo Cantou o tanto que a live caiu, exatamente Aqui vai ser bife, arroz, feijão e quibe vegano recheado Com carne? É, você, você, eu deixo pro Thiago, alô Bicha, fêmea, bom dia Depois de 87 mordidas, perua morreu de morte natural Morri Só isso Ai, ai Tá, já pokei ali o negócio Nas mortes Eu vou tirar o nome do jogo, vou deixar só mortes Ai, pronto, já conta só a morte geral de tudo quanto é o jogo O que é o f... Esperando, é mais aquele instrumento, é atento As pessoas mudam, né, senhora? É triste Quên o que é isso? F*** F***ing pyramid! F***! 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 Ai, meu Deus! Você morreu, o bicho desfiou as unhas em mim. Que horror. Não muda as coisas, mas eu, hein? Eu, hein? A idade chega para todos. Bom dia para vocês. Mudam, envelhecem. Estava vendo live e tuas no Facebook. Uma garota adolescente. Eu sempre fui adolescente. Partiu dessa para outra. Eu fui de arraxar para cima. Estou sentindo minha... Você foi adolescente? Tipo a Melody, sim. Aí, ó. Dá até o falsete dela. Parece um cachorro apanhando. Found-se sua mãe. ac-a... FUUUUUUUUU Chambo e Bama tem um Pinscher sendo pisado. Chambo e Bama. Chambo e Bama. Cadê esse corno? Estou sentindo minhas forças indo embora Ele não morreu Morreu? Só teleportou, né, esse corno Chamou, chamou Chamou e bamba, tem um piso e sai pesado Passou energia? Passou É, é assim mesmo Você está em choque? Você está em choque? Fica frio, parça Eu, hein Fica frio, mano Fica frio, fica frio Pera Aqui eu passo de um lado para o outro Cruzo o caminho, corto o caminho Será que aqui Aqui está negociado? Ah, está fechado, né Mas tem munição Tem coisas Aí aqui tem É os muripai Ahn, tá Quatro tentativa Cadê o R? R? RK F F F F Eu sou muito bom Eu, hein Paint de alta capacidade Que legal Tá, e como que eu uso? Usar Yes Agora eu uso 45 balas Essa porra Sempre apaga a lanterna Não tem como errar Esses puzzles Não tem Eu, porque eu sou muito bom, né Minha cabeça Meu cérebro é muito grande Trancada para o outro lado Ah, tá O caminho é por aqui mesmo Meu cérebro é muito grande Voltando a falar de comida, Mila Aqui vai ser um feijãozinho Um arrozinho Um feijãozinho Uma maionese que eu fiz E um franguinho assado Que sobrou do de ontem Que eu comprei 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 o franguinho ontem Assado E olha Tata-pão Que carro tu tem, perua? Celebro Celebro? Sim, meu cérebro Nós temos um Nós temos um Um Magma Chama É um Um Fiat Strada Picasso? Não, o Picasso Não dá pra andar Você Nem fala nada, né Bom dia É um Fiat Strada Um Estradinha Mas com esse Estradinha para os íntimos Estou sentindo Minhas forças Irm embora Uh, cartão Perfurado Crachá Essa f*** Badge Não tem um nível de segurança Tanto Eu preciso Update A garantia Se eu quiser sair daqui Encontra o melhor De atualizá-lo Ah, tem que ir lá Naquele lugar Pra atualizar O cartão Lá na Truta que traiu Tá, por aqui Não tem saída Pra lá? Não Não tem porta Por aqui Suja muito o carro Aí Suja Por causa da Poeira, né Poeira e Poeira Lama Né Nessa época Aqui suja Muito Suja Muito Muito, muito Mas ele tá O Thiago Sempre joga água Nele Que tá sempre Ele tá sempre Molhando a grama Ali, né Aí ele aproveita E joga Cu Não Merda Nossa, muito bicho De repente Tipo poeira e tal Mais duas vezes contando A música Kai Live Tem muita estrada de terra Que tem A maioria é do terra aqui Só a BR mesmo Que é de coisa E dentro da cidade, né? Que é asfalto Mas dentro da cidade tem muita estrada ainda de De coisa De terra Perto de casa tem bastante ainda Interior, né? Interior Or... Or... Tchau, tchau. Já acabou, Jéssica? Eu, hein? Agora acho que vai ser assim, hein? Tem que voltar, tem muito cadáver pelo caminho. Vai ser só... Dedo no cu e gritaria agora, hein? Pela bobocião. Eu, hein? Agora o bicho volta de novo, quer ver? Quer ver que ele vai voltar? Voltou, não. Graças a Deus. Estou sentindo minhas forças indo embora. Lembra onde que era o lugar de atualizar o cartão? Eu não me recordo. Alguém lembra? Eu lembro que tinha a máquina de atualizar o cartão, mas onde que era? Era no lugar da água, né? Qual que é o lugar da água? Water Tartamate. É. Acho que é o lugar da água ali, mas onde? Onde é? Ficou com Deus. Eu tenho as habilidades ali pra aumentar. O que é o que é o que está acontecendo agora? O que é o que está acontecendo agora? O que é o que está acontecendo agora? Caramba, por que você não me deixou alone? Holy shotas. Estou com medo. Não era aqui, era no outro. Ah, eu não gostei. Não era... Eu não estou gostando. Eu não estou gostando disso. Aqui foi de onde eu vim, né? Aquela hora. Foi. Acho que eu vou ter que ir pra cá de novo. Não. Não, nem a pau. Porque lá eu jogo no... Lula isso. Mas o outro Nightmare eu quero... Vou tentar jogar ele, finalizar ele. Aqui foi a atualização do traje, né? Que lá, que lá entreguei pra Deus. Ah, misericórdia. Faz o jogo impossível de você passar naquela merda. Eu, hein? Tem outros muito melhores. Muito mais... Tranquilo. Que dá... Não vai pra outro lugar, não, querido. É eu, hein? Caixa eletrônica ali, saca de dinheiros. Vou lá sacar. Vou lá sacar. Dinheiros. M-m-m-m-muitos dinheiros. Ahn... É o cartão que eu vou tentar atualizar. Hum, eu passei aqui. Eu, hein? Mas sei que ele ia dar conta. Botou o bicho no susto. Ah, você quer... Dizer que eu não tenho habilidades? Não responda. Sou bom pra caramba. O Rick é só vindo de dois, três agora, sacas? Puto. Vou pegar essa daqui agora. Queria achar mais munição de doze. Munição de doze é... É babadeira. Ah, é aqui o cartão de atualização. Inserir senha. Que senha, meu pai? Documentos. Documentos. Nota da informática. Tata. 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 De algumas décadas, gênios, mandaram o lugar finalmente decidir analisar o protocolo de segurança. Pedido de nossos colegas aos USP Progress, minha equipe e eu, estava fazendo o tour de doze horas para instalar câmeras por um lado, por todo lado, e novos postos de controle de segurança. Já sei que vocês estão... Tata. Resposta sim. Isso é o nosso novo sistema de atualização de crachá V2. Já fiz um teste e tudo parece estar nos trinques. Nunca vi um sistema tão simples e intuitivo. Agora, você só precisa inserir todos os dados da equipe da planta de abastecimento de água e design e designar os respectivos níveis de segurança. Lembre-se de redefinir os códigos de acesso pessoais no terminal. Por enquanto, os códigos de acesso estão provisórios. Escritos em tiras de fitas adesivas coladas em cada crachá. Ah! Eu tenho a cabeça muito... 0035. Eu tenho uma... Uma mente... Um cérebro muito... Ó! Aquele game que tu postou no TikTok tinha que dar descarga para passar de fase? Eu não lembro. Eu não lembro. Sequência de acesso. Componentes. Ah, tá. Cadê? Aqui. Aqui. Atualizado. Posso dar uma ideia? Que tipo de ideia? Que tipo de ideia? Foi ideia boa? Quando eu postar vídeo, deixa na hashtag o nome do game também. Eu deixei. Eu deixei. Eu... Eu... Eu tava deixando, mas depois eu esqueço. Sacas. Acho que era pra cá mesmo. É, era pra cá. Alguns não tem. Sim. Vários deles não tem, na verdade. Vários deles não tem. Mas eu tava sempre deixando. Tem dia que eu esqueço. Tem dia que eu... Ficou preguiça de colocar. Caralho. Quanto de vida eu fiquei? 68? Deixa eu dar pra me segurar mais um pouco sem curar. Aceita a torrada? Aceito. Tô fazendo live essa hora. Milagre. E aí, Pedro? Tudo bem com você, meu cariado? Tudo jóia? Ai! Ai! E aí, Pedrinho? Pedrinho, tudo bom? Eu quero torrada, senhora. Por gentileza. Pode me trazer, ó. Traz aquele escritório. E traz um copo de leite também. Traz leitinho. Eu não lembro se era pra lá. Ai, acho que é aqui, né? Tinha uma porta aqui. Yes! Como foi o seu dia, Pedro? Muitos jobs. Muitos jobs. Muitos trabalho legal. Estão até ansiosos pra voltar amanhã, né? Trabalhar amanhã de novo. Quer leitinho? Vou providenciar. Alô? É... 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 Sem lactose? Eu aceito. Quer dizer, alô? Ah! Hum! Um pouco cheguei cedo em casa hoje. Tô cansado pra caralho. Não imagino. Você tá naquela... Ah, é que você vai pegar férias agora, né? Você tá naquela mesma empresa que você tava trabalhando antes, né? Tô mandando mensagem pro Thiago já. Ah, o que que tem, Thiago? Eu, hein? Deixa o Thiago em paz. Tá trabalhando, hein? Ganhando dinheiro pra nós. Mês que vem, dia 9, tô de férias. Arrasou! Bora jogar, hein, Pedro? Eu, hein? Pedrinho vai meter o pé, sumir, desaparecer. Tô até vendo, hein? Pedrinho vai falar o quê? Let it go? Madafoca! Depende da empresa que você disse. Eu tô em uma empresa de informática no momento. Se é... Então, é uma... A que você... Entrou esse tempo atrás. Se já tá comentando... Se já tá fazendo o ano que você tá lá, então é a mesma que... Que eu tô falando, hein? Acho que é a mesma. A merminha. Mema, mema. Mema. Hum, legal. Dá pra gente jogar. Eu quero jogar esse aí também. Tá na minha lista. Esse Skulland, hein? Skulland. Né? Você tá na minha listinha também, Pedro. Opa, tem atualização ali, ó. Ai, meu Deus do céu. Desgraçado. Que ódio. Ai, que ódio. Eu, hein? Caralho, mano. Mais poder de congelamento. Sistema de atiramento aprimorado. Aumenta a eficácia de congelamento. Mais capacidade de tanque. Acho que eu vou pegar mais capacidade, hein? Uh. Esse aqui. Aumenta a... A recarga. Velocidade de recarga. É de sobrevivência, é? O Skulland? É, sim. Sim. Ó, o Leo já cripou, o Leo. O Leo cripando. Eu, hein, Leo. Só cripando, hein? Ele é... Ele parece... Ele, tipo, o quê? Você entra... Peraí, o jeito... Peraí, você entra a fazer missão. Você entra a fazer missão e... E vem os bichos. E aí tem os outros caras também. Você matar esse? Ainda vou ter que aturar muito tempo o imbecil do Crank e aquela matilha de virar latas dele. Quanto tempo vou ter que ouvir aquela escória imunda zumbando de mim? Eu sou o Supervisor aqui. Sou eu quem garante que a água potável será distribuída por esse vasto labirinto subterrâneo. Mantendo as operações em perfeito funcionamento com a precisão de um relógio suíço. Se tem vida aqui embaixo, dezenas de andares sob o maldito deserto, é só por minha causa. E mesmo assim, ninguém me mostra um pingo de gratidão. Aqueles babacas vêm aqui como se fossem os donos do pedaço. E o Departamento de Defesa se faz de morto. Mas eu sei o porquê. Todo mundo sabe. Eles que se fodam. E que se foda a empresa deles. Um dia desses, vou prendê-los dentro daquela preciosa câmera preciorizada deles e lhe dar um gostinho. Ou melhor, um cheirinho do meu próprio remédio. Aí vamos ver quem ri por último. Eita, tem alguém nervoso, hein? Tava vendo imagens do jogo que tem um ar da época do Mad Max. Não sei qual que é, mas... Não sei se é o mesmo jogo que eu tô pensando, que vocês estão falando. Tá. Pera que tem... Ah, tá. É por aqui. Nossa, cortei um caminhão, hein? Hum... Hum... Let it in. Stop resisting. It will get easier to breathe. What is it? Fucking answer me! It is knowledge. It is truth. I understand. I was just like you. Survival. The first commandment. The brine. Imperative. Let me out of here. But the question is, what are you living for? And above all, what will you die for? A little patience. You will soon be free. You will soon be free. Really free. You're lucky. You know, when I arrived here, there was nothing. Corridors leading nowhere. In the dark, an abyss lying in wait at the end of each day. Ah, for the longest time, only one light illuminated it, like a lighthouse in a storm that had happened. The order changed. I turned off that last light and the abyss became a peek from which to look out over everything else. What are you looking for when you gaze into the abyss? He is waiting for you. Okay, okay. Look at that, Perua. I'm going to be with Kevin Courtney. You're almost there. You're almost there. Yeah. Amanhã libera, né? Eu baixei, só que eu vou deletar, porque tem que esperar chegar a minha, eu vou, só vou conseguir jogar quando chegar a minha placa e depois eu baixo de novo, que eu já com, com a pré-definição da minha placa, né? Deixa eu ver o que vocês estão mandando aí, rapidinho. Essa aqui eu vou ter Word. Ah, tá, é, o que você tá falando é, é, não é, não é o que eu tava pensando não, Pedro. Comprou outra placa de vídeo? Comprei que a minha já tá pedindo arrego. Tem jogos que ela não roda. Esse daqui tá rodando aqui, mas você tá vendo, dá umas travada. Umas travadinhas. Coloquei o link pra ti, da Steam, pra tu ver o game. Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi agora, acabei de ver. Pedrinho faz empréstimo dando o toba de garantia, mas comprou. Eu fiz, exatamente. Olha assim, olha. Eu pago na sentada, aceita? Aceitou, então não é culpa minha, né? Oi, cebosa. Digo, gostosa. Tudo bem. Kkkkkkkkk, bom dia pra você. E aí, senhora, bom dia pra você, tudo bom? E aí, Tom, tudo tranquilo, amigo? Como passar esse final de semana? Tô tá bom? Tinha que pegar uma RTX 490. Ah, você não quis patrocinar? Ficou aí cebando, falando que tá rico, que tá aquilo, tá aquilo. Aquilo outro, e não patrocinou? Eu, hein? Falou um monte. Falou assim, olha, eu completo. Completou o quê? Rodak, espere. Chegou a safada maior. Tô bêbado ainda. Quê? Por que bêbado? Esperando na segunda-feira, 2023. Deu, hein? Que? Passando e não muda. Quatro mil e noventa, não quarenta, quatrocentos e noventa. Quê? Eu falei quatrocentos e noventa? Bom dia. Pegou o três e sessenta, perua? Não, eu peguei a RTX 4070 Ti. Da Galaxy. Vai emendar... Hoje, senhora, faz uma live de 15 horas. Você vem esquentar, arrumar junto pro meu macho? Meu macho. Ai, que estranho falar assim. Meu macho. Ai, ai. Ai, ai. Sou com o aparelho de bebê tem uma hora. Bom dia. Mas é boa também. Aí vou confiar no que o Leo disse. O que o Leo disse? Eu até vi. Fazer. Volkan, eu fiz fora, mas eu não consigo conseguir onde estou. É impossível... Tem hora do... do Travis? Você me dizia? E está ficando pior. Pai! Eu... eu posso apenas... fazer alguns pylons. Se você me dê alguns minutos, eu vou tentar encontrar um ponto de extracção. Ok, mas acorde-se. Eu não posso manter essa pinta no ar por muito tempo. Alguma notícia do Foster? Negativo, eu preciso encontrar ele. Eu sei. Mas primeiro, vamos cuidar do botão. Assim que ele está seguro, eu também vou cuidar dele. Ok, eu vou tentar funcionar onde eu estou. Tive de 800 para aguentar também. É verdade, tive que pegar. Mas ele ficou colocando a vental, touquinha para cozinhar. Para que isso? Aí trolou. Me respeita garoto, mas esse toma vale 6k, vale até mais garota. Eu hein. Belíssimo. Tem como pagar o empréstimo apenas cozinhando de avental e touquinha? Depende, né? Cozinhando? Alô? Não vou esquentar junto com ninguém não, então bom dia para você. Ok? Que isso? Que isso se enlheceira nenhuma? Não sé. Eu vou te ver vamos ver. Que isso? Nessa vez. Que isso? Vai ser bem louco? Você tá me arrepentando com ninguém? Foi por que que eu vou fazer? É por isso? É por isso. Que se você pudesse. Que isso? Ou é por isso? Que eu não vou fazer. Então tá mentindo? Porque eu estou. e você leu na ordem errada eu falei que você vai usar uma mais nada além do avental a eu tenho desse exatamente hoje tem que ser uma coisa assim bem sedução chega o helicóptero peru peru tô falando que leva leva cara então cara leva mesmo porque então eu comprei de nada porque a minha fonte 600 é 650 a minha se eu soubesse não tinha comprado tão que lá falava que não dava e eu joguei na naquele site de voltar computador sabe joguei meu computador todo lá joguei minha fonte lá e joguei a placa de vídeo substituir a placa de vida a minha que tava lá por pela placa que eu comprei e aí ele falou lá que faltava uma caralhada de coisa o que é desse a sedução é mas muita sedução eu montei o que eu fiquei bem mais forte do que essa e a fonte 650 levou o super de boa sério isso então foi triste para minha carreira E aí 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 não vai entrar em ninguém não eu hein o Thiago vai ser vai ser o vulcão que vai queimar esse anel alô e bom dia para você eu hein E aí e na base da MD ainda eu queria trocar minha minha meu meu computador para para MD que MD ele é mais ele é melhor para para jogos né E aí eu tinha vontade essa vontade de trocar mas aí mas aí eu vou trocar só quando for trocar de 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 coisa vou trocar agora não Thiago é senhor do anel mas é a sedução para como desimaginei a sedução agora como desimagino não mandei você ter mentalidade fértil eu hein não mandei de jeito maneira para toda vez que tu for fazer o upgrade no seu PC vai no canal titutec e aí desclarecer muita coisa que você não gasta dinheiro à toa tendência Ah Ah eu tenho que ligar Ah ok tem que ligar esse daqui lá e aí e aí e aí e aí tem que ligar e aí e aí e aí e aí e aí e aí não pode cruzar né Oi e agora é esse daqui e aí fodeus e aí e pera lá e eu tenho que ligar esse aqui aqui tá vou começar de baixo que vai ligar aqui e aí se eu mandar eu mandar esse daqui chuk 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 e aí vai dar o e esse daqui Nossa, eu sou muito inteligente Eu, hein E aí, Tom, tá pitando hoje também, amigo? Tava vendo uns vídeos criticando aquela loja pichal Diz que tu paga por uma configuração e o PC que tu quer E eles mandam outra de menos valor E não fazem troca Se for aquele PC completo Aquele PC pronto Aquele PC pronto deles lá é uma boa bosta Muito fraco Humilde, garoto Eu sou mesmo Muito humildade Sou muito humido Quer dizer, alô? Vai nascer bicho de novo, né? Quer ver? Combustível Hum... Tem que ser combustível também Úmida a ilha Melhor humido do que ser seco, né? Eu, hein Não é, senhora? Praticamente um pântano Tem até lodinho Eu, hein Que isso? E esse romance? Esse é mais forte Esse é mais forte Praticamente um pântano Que isso? Não é, senhora? Que isso? Que isso? Que isso? Não é, senhora? Quase que eu fui de base Eu tô passada, chocada Meu Deus Jesus Praticamente um pântano Se ficar molhadinho o chão É melhor que ser seca Que horror Pântano é fedido Olha se eu cheirou um pântano Tem que ficar úmido Pra pagar as dívidas Seu cu Agora você se fodeu Segura essa marimba Bom dia, senhora Ainda bem que eu sou Bom no que eu faço Não é mesmo? Sou muito bom no que eu faço Eu me garanto Olha, mas tem uma chave aqui, moço Eita, arrastaram um corpo pra cá, hein Gasolina Yes Estou sentindo minhas fuças irem embora Eu te mandei no privado do Discord O que você mandou? Nudes? Cadê a Mia? Deixa eu contar pra ela Se ela vai ficar feliz Você Você Espera aí Meu Deus, o bicho! Meu Deus, o bicho! É a live da perua e não espera o que? O que é isso, garoto? Vocês que desrespeitam a minha live. Eu, hein? Desrespeito. Eu já hackeei há um tempo. Meu Deus, Piru. Ainda bem que você já se auto-respondeu. Bom dia pra você. É que eu sou muito inteligente, sabe? Inteligência fora do normal. As pessoas sempre falam. Eu sou muito inteligente. Eu deveria ser o Einstein na vida passada. Sua encarnação do Einstein. Eu estou inteligente. Você ali! Espere! O Einstein! Espere! 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 meu Deus de novo não nossa que agonia que acreditou tá no sanatório que carai Thiago já deve tá chegando 5 e 4 ele sai cinco horas do jobs caramba mano caramba caramba novinho caramba caramba novinha caramba e faleceu e faleceu aí ó tá vendo ó ele dá umas gasgadas de gramada e tá carregando o mapa e aí não vejo a hora de chegar e meus equipamentos novos para me jogar starfield e aí você vai jogar starfield e aí e aí o starfield e aí e aí e aí e aí e aí e aí Corre puta Eu não tenho mais munição O que que eu faço? Ah, tem munição aqui Carai, que sumo da agonia Ai, que horror Eu não jogo jogo genérico Ah, sei Você joga Albion, garoto Acorda pra vida É, parece que é uma Deve ser fazendo loading Quando reinicia Sim Ele é cadelinha do Albion mesmo Eu hein Que garoto estranho Moços, seus ovos cresceram um pouco hein Tomou um chute Vocês falam tanto desse Starfield que eu vou ver qual que é É um jogo RPG espacial amigo Eu vou jogar Eu vou jogar Com certeza eu vou jogar Mesmo que não fique ninguém assistindo a live Eu vou jogar eles Desgraçado Mesmo que ninguém goste Eu vou jogar Starfield tem uns Cinco jogos iguais Que ninguém hypou e gostou E acabou no esquecimento Vai ser a mesma coisa que o Starfield Vai Tem Mas daí Se for Eu vou jogar do mesmo jeito É 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 Espero chegar a placa mesmo Gráfico pesado Sim Muito pesado Muito detalhado Eu gostei Nossa O jogo tem muita coisa para fazer Muita, muita, muita coisa para fazer O pessoal estava reclamando dos loading do jogo Ué Foda-se os loading Os caras já falaram desde o início que o jogo era daquele momento Os caras já falaram desde o início que o jogo era daquele jeito, os caras estão bravos Não entendo, galera Vou dar uma florinha Vou pegar ali Não Vou fazer meu upgrade Agora eu vou fazer... Eita! Tem escudo, minas Sim Se liga do camai Aumenta... Aumenta... Lídera de capacidade Sistema de refletimento aprimorado Aumenta eficácia Congelamento Esse aqui que vai ser meu... Meu pega agora Yes Eu sou assim também Por mais que fale mal do jogo Pra ver se realmente é ruim É que pra um game de última geração Realmente o loading é estranho Então, mas é que tipo Não sei lá, né Acho que eles podiam ter feito Igual no Man's Sky e tal Pra você pousar a ideia mesmo, entende? Mas né, eles tem a Eles tem a Eles sabem o que eles Que eles querem, né Eles que decidem lá Eles não podem fazer nada Eu gostei do game, eu vou jogar Aqui é perto do posto, né Não, é por aqui, ó Direito jogando Esses games de explorar outros mundos Eu acho legal É que eu vi É que eu vi O game foi feito em Como é que é? Como é que fala? Em blocos Foi feito em blocos Por isso que ele tem que carregar Você carrega um bloco Desgraçado Me solta Entendê-se? É feito por bloco Vou na cozinha Vai lá, amigo Esses games Ok Estou ficando sem munição Estou ficando sem munição Estou sentindo Minhas forças Indo embora Bora, minha filha É que o moço O moço não vai conseguir chegar Não Estou sentindo Eu queria pegar essa arma ali Pelo amor de Deus Mas tem muito bicho aqui Ele Que quer deixa eu filmar Olha que roommates Que diabos É difícil Esse negócio Off F F*** você! Desgraçado! Que merda, mano! Ainda bem que o save tá perto ali. Caramba! O Starfield foi feito em blocos. Não sei se você escutou falando. Ele foi feito em blocos, por isso que eles fizeram assim. Como o conteúdo do jogo é pesado, essa foi o que eles falaram, né? É pesado? Então ficou mais interessante fazer ele assim, porque senão ninguém ia conseguir rodar, entendeu? Um, dois, três. Ai, mata logo! Nossa, quebrou o pescoço. Chegou a estonar. Como é assim, em blocos? É tipo assim, não é... Pra você chegar lá, tem que carregar, entendeu? Tem que carregar. Eu não sei explicar ao certo, assim... A questão do bloco. É tipo assim, como se cada parte fosse numa caixinha, entendeu? Aí toda vez que você quiser acessar aquela caixinha, você tem que carregar. Toda vez. Oh, merda! O que elaそれは? A igreja! E aí Oi? Dependendo eu vou Não sei, daqui a pouco Qualquer coisa Se eu não sair daqui, você pode ir, não precisa me esperar Tá bom Ele foi feito pra ter loads É, então É porque Se você reparar, o jogo é cheio de detalhes, cara Se você reparar, o jogo é cheio de detalhes É tudo certo Tiago chegou Isso, esse mesmo Começou a falar como a cadena seu cu Seu cu Eu, hein Ah, merda Ah E acabou pra mim. Acabou pra mim, acabou pra mim. Aaaaaah! Não! Caramba, acabou que eu não tive mais nada. Você não acredita, eu acho que não levou tudo isso não, isso aí é só para marketing, eu acho. Talvez o projeto já tenha algum tempo, mas acho que demorar 20 segundos para fazer esse jogo assim, acho difícil. Ah, você está lendo aí para entender? Ah, você está lendo? Reyes, você está vivo. Commander, você está bem? As coisas se tornam muito mal, eu pensei que eu tinha visto tudo, mas eu ainda consegui me surpresar. O que o diabo é essa coisa? Isso? É uma história muito longa. Vulcan está vindo para a extracção. Eu recorreguei... Isso. Você conseguiu pegar ele? Não se torne tão surpreso. Ao contrário, isso é por isso que você está aqui. Eu sabia que você não me deixaria. Bem feito. A chuva é pior. Você pode ir? Senhor! Você estava em Iraque, não era você, Reyes? Sim, senhor. Então... Você sabe que às vezes é necessário que se torne um óleo em um lugar para evitar... isso caindo em mãos inimigos. Eu conheci o Gora desde 83. Ele era um garotinho. Ele já fez um nome para ele por sua dedicação, sua iniciativa. Mas as pessoas como nós, Reyes... Nós entendemos que... quem olha para a guerra como uma solução... acaba sendo... consumido por isso. Ele era aquele que te ameaçou? Sim. Eu tentava parar, mas... esse garoto... tem o que é necessário. Ele sempre teve. Escute. Gora não tem a intenção de... informar com o presidente. Ele só acredita em si mesmo agora. Se a pesquisa terminará em suas mãos... Deus só sabe... quem vai pegar isso. Com todo o respeito, senhor. Para a pena com o Gora. Vamos sair daqui daqui rapidamente. Isso é longe. Eu tenho outras ordens. Você sabe onde isso vem? Onde ele vem? Onde ele vem? Um dos centros mais avançados do planeta. Onde ele vem? Eles chamam ele... O castelo. Ele estraga... miles por cima. O castelo operacional foi lançado... para parar de encontrar oito. Mas eu falo. Por que você não nos contou algo? Você tem alguma ideia... quanto importante isso é? Nós estamos falando... a tecnologia mais perigosa... na frente da Terra. Eu tive minhas dúvidas. Reyes, pense. Olhe por você. Esse dados não é permitido sair daqui. Nós temos que chegar aos profissionais do laboratório... antes de... e destruirá-lo para sempre. Essas são minhas ordens. Mas talvez... nós podemos... Esse serviço deve ser destruído, Reyes. Ou o mundo todo vai cair. Você tem que entender. O Departamento de Defensa não pode confiar em ninguém com isso. Nem mesmo Hades. Antes... Eu encontrei um agente morto Hades. Ele está usando isso. Então você sabe... Deve ter uma operação de Hades. Neve ter uma fenda externa. Outra minha manhã. É uma pessoa que eu nunca vi. Deve ter uma infelêtação. Eu não sei quem está comando. Onde está Radek? Exatamente onde você deixou ele. Ele está violentado. Ele não pode continuar. Onde eu deixou ele? Ele foi o que me deixou. O que? No meio da luta com a Sériec 8. Aparentemente, Radek também tem um preço. Isso não é possível. Eu sei Radek. Ele não pode nos derrotar. Então, onde ele foi? Isso sempre foi o seu forte lugar, Reis. Presumindo que você conhece melhor. Eu coloquei ele em um barato. Radek, eu cheguei o seu posicionamento não há muito tempo. Ó, ótimo. Mas eu confio que ele ainda está lá. Nós também temos que se cuidar por ele. É apenas a dois de nós, agora. Não há tempo para descanso. Você tem que completar a missão em meu lugar. Você pode chegar ao local do fundo. Você pode chegar ao local do fundo. Through this ventilação shaft. Hum, 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 hum. Um, hum, hum. Então, nós vamos voltar para recritação do Radek. O Major nos deu uma explicação. O que é o cientista. Ele estava conversando sobre experimentos de transparência de transparência. Basicamente, um teleporter. Você conhece alguma coisa sobre isso? O que são essas criaturas, senhor? Isso. Isso é só o topo do iceberg, garoto. Onde lá... Onde lá... Onde há muito mais. Isso. E precisa ficar lá. Comandar, enough com a ambiguidade. Eu estou prontos para fazer o que é necessário, mas eu preciso saber o que estou indo para. O que é você? Escute. Eu não tenho a imagem completa. Essa tecnologia... O que é a tecnologia? O que é a tecnologia? O que é a tecnologia? Hum... Caralho! Caralho! Eu acho que... Não pode ser. Vulcan, venha. Lace, onde você está? Eu ainda estou caindo, Deus sabe como. Não há tempo, eu não posso chegar nessas condições. Vulcan, escutei-me. O Foster está morto. O que? O que você está dizendo? O que aconteceu? Eles o atacaram, em frente de mim. Isso não é possível. Por que? Quem foi? Eu não sei. Vulcan, a situação é muito pior do que nós imaginamos. O Foster me deu uma última ordem, eu tenho que ir para baixo. Eu tenho que ir para baixo. Estou tão fechada. Tô fudida. Estamos fudidos. Eu, hein. É, moça. Ainda não tem... Estou sem munição ainda, para completar a pira. E aí? Tem que descer por aqui? Não tem nenhuma caixa de munição para me descer com coisa? 28% fofoqueiro? 28% fofoqueiro? Então conte uma fofoca para mim. Conte uma fofoca. Cadê o alien? Ah, é aqui, olha. Vai ter que matar ele. Dá um tiro nele para poder contar o negócio. que eu já vi para cá. Foi de onde eu vim, né? Basicamente. O cara estava aqui. Então vou ter que descer. Olha o burinaco. Olha o burinaco. Filma o burinaco. Vamos descer, né? Fazer o quê? Estou ruim da sinusite. E a menina disse que, nesse caso, só tomando chá de verpega para resolver. No caso, a dela. Ela falou isso para você? Ou você que está inventando? Eu, hein? Coitada. Agora mesmo, olha. Xadê sota.